Que você não estará aqui, na grande tribulação, você foi enganado meu amado, porque sim a igreja do Senhor estará aqui, na grande tribulação. A ira de Deus começará a ser derramada, mas a ira de Deus não é para o povo de Deus. A ira de Deus é para os filhos da desobediência, mas nós sofreremos a perseguição, porque morreremos a espada. O que vai ter de cristão morto, irmão? Não vai ser brincadeira não, é? Marca o que eu estou falando aí, o que vai ser de cristão morto, irmão? Não tem nem condições. Mas esses que morrem, por amor a Cristo, não perdeu não. Esses que morrem, por amor a Cristo, já estará garantido, porque foi eles. A morte para o cristão não é derrota. A morte para o cristão é vitória, é lucro. A igreja estará aqui nesse período, pregando o evangelho, dando o testemunho de Cristo, sendo perseguida, sendo morta. Glórias a Deus, aleluia. Que história é essa, irmão, de fugir, de querer fugir daquilo que está predestinado na palavra de Deus. Nós precisamos sofrer. Passará sim. Passará sim. Arrebatamento secreto, sete anos antes. Não acontecerá não, meu amado ouvinte. É só depois da aflição daqueles dias. É só depois da grande tribulação. Aí depois sim. Aí está escrito. Que o sol vai se escurecer. A lua não vai dar luz. E aparecerá o sinal de Jesus nas nuvens. E todo olho verá. Você vai ver. Todo olho verá Jesus Cristo vindo. Sobre as nuvens do céu. Com poder e grande glória. Apocalipse, capítulo 1, versículo 7. Todo olho verá. Todo olho verá. Glórias a Deus. Aleluia, glórias a Deus. Exaltado seja o santo nome do Senhor. Se arrependa hoje. Abra os seus olhos. Muitos saiam enganados, dizendo, é Cristo. É o Cristo. É o profeta. Mas não vai ser não. Pois Jesus que diz que enganaria. Se possível. Até os escolhidos. Mas fala assim. Se possível. Porque os escolhidos não serão enganados. É por isso que Deus nos fala. Se possível. Porque os escolhidos saberão. Eles entenderão. Chegará o tempo que só poderão. Só poderão comprar e vender. Quem tiver. A marca da besta. O sinal da besta. É pesado demais. É pesado não. A palavra de Deus tem que ser pegada. Só poderão comprar e vender. Quem tiver a marca da besta. O que é a marca eu não sei, meu amado. Mas vai ser revelado. E quando ela se revelar. Nós saberemos o que é. O que é a marca? E aí? É pesado não. É pesado não. Obrigado. O senhor votou agora na frente. Olha aí. Eu dei que nem o maluco. Agora a senhora pega o pé. Vai descansar. O que é isso? 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 E aí? Vou mandar a nossa feira aqui para mostrar. Vamos mandar a nossa feira aqui para mostrar. Que é, Gui Danuso? Que é, Gui Danuso? Passia de acerola, dois reais, dois reais. C'est coté sic, non? E aí 10 e 15 Tô filmando a feira aqui pra nós postar no nosso canal do YouTube Depois é Aqui não tem a filmagem da feira ainda Aqui é o Lagoinha Depois você vê lá no canal Muito bem Qualquer outro dia eu vou passar Conversando com os feirantes né Mas tem que conversar É verdade Quando você vê lá no canal Lidio José É no YouTube É o Saviano aqui O rei das coxinhas e o rei de salgada aqui de Lagoinha E aí Saviano como é que tá as vendas aí Se Deus quiser É isso aí Fazer o documentário É É a janeira feira da chuta aqui em Lagoinha Se inscreva, curta e divulga o nosso canal Curta, compartilha e divulga Se inscreva no nosso canal Lidio José Mais um vídeo aí Mais um vídeo aí do nosso canal Lidio José Se você não é inscrito ainda Se inscreva Lá Curte, compartilha E aí O nosso paquete o nosso canal É isso aí 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 Ai, eu não semei, Daniela, nossa bahagia, Kate. Oi, Daniela, você diz?